Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão que vimos fazendo do texto de Engels, Princípios do Comunismo. Discutimos, nos dois vídeos anteriores, as dez primeiras questões de um total de 25 propostas por Engels. Partiremos hoje, neste terceiro vídeo, da questão décima primeira. A questão 11, nesta questão 11, Engels coloca a seguinte questão. Quais foram as consequências imediatas da revolução industrial e da divisão da sociedade burguesa, da sociedade em burgueses e proletários? Engels se alinhou entre os primeiros a cunhar esta terminologia revolução industrial. Para alguns analistas, ele foi mesmo o primeiro a utilizar esta expressão. Engels está procurando discutir aqui qual foi o impacto que teve a introdução da maquinaria no processo de produção capitalista e como a maquinaria reconfigurou definitivamente as relações sociais envolvendo o capital e o trabalho. A resposta de Engels a esta décima primeira questão é bastante longa, cheia de minúcias. Portanto, vamos passo a passo percorrer a resposta que ele construiu a esta questão. Quais foram as consequências imediatas da revolução industrial e da divisão da sociedade em burgueses e proletários? Em primeiro lugar, observa Engels. Foi a substituição do sistema de manufatura pelo sistema industrial propriamente dito. Lembremos que o capitalismo, ele passa por diversas fases do seu processo de constituição. Vai ter a fase essencialmente comercial, aquela época das grandes navegações, que dão o primeiro start para o desenvolvimento da sociedade burguesa. Posteriormente, aquele momento no qual os antigos artesãos são agrupados em unidades produtivas para trabalhar sobre o controle do capital e com eles, juntamente com eles também aqueles operários que já não têm mais nada a vender, se não a sua força de trabalho, e substituindo a manufatura, aquela que dependia fundamentalmente da habilidade manual, vai ser a fase da maquinofatura, aquele momento no qual a indústria passa a ser o carro-chefe do capitalismo. É nesse sentido que Engels aponta que um dos primeiros impactos da revolução industrial foi a substituição do sistema de da manufatura ou sistema de produção assente no trabalho manual e a sua substituição pelo sistema industrial, ou seja, pela produção industrial. Lembra ainda, Engels, que a produção industrial possibilitou baratear o preço dos produtos, e isso na medida em que o valor para produzir as mercadorias também caiu, uma vez que reduce o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir cada uma das mercadorias. Peguemos a passagem de Engels na sua integralidade. Em primeiro lugar, substituiu o velho sistema da manufatura ou da indústria assente no trabalho manual. Este foi completamente destruído pelo fato de os preços dos artigos industriais se tornarem cada vez mais baratos em consequência do trabalho das máquinas. Todos os países, até então, mais ou menos alheios ao desenvolvimento histórico e cuja indústria que, até então, se assentara na manufatura, foram, desta forma, violentamente arrancados ao seu isolamento. Com isto, Engels está procurando indicar que o processo de expansão da sociedade capitalista, portanto, a generalização do capital para as diversas sociedades, necessitou e contou fundamentalmente com o desenvolvimento da indústria. Mas a indústria não trouxe para a economia capitalista ou o entrelaçamento com a economia capitalista apenas os países do continente europeu. ela trouxe também para a esfera do capital, para a esfera da sociedade capitalista, territórios mais distantes, até então, à margem do processo, como foi o caso da Índia e da China. E esta integração que vai sendo produzida pelo capital, foi de tal ordem que transformações ocorridas nos países capitalistas já consolidados, tendiam a se refletir, ou seja, aportar consequências naqueles territórios que aparentemente estavam em outro estágio de desenvolvimento ou aparentemente estavam desligados daquele processo mais geral, de uma maneira orgânica. Daí Engels afirmar, uma máquina, hoje inventada na Inglaterra, deixa sem pão milhões de operários na China. A grande indústria colocou em relação uns com os outros todos os povos da terra, juntou todos os pequenos mercados locais no mercado mundial, preparou por toda a parte o terreno para a civilização e o progresso, de modo que tudo aquilo que acontece nos países civilizados tem de repercutir-se em todos os outros países. Aqui vale uma pequena observação. observação. Quando Engels fala em civilização e Marx fala em civilização, eles estão se remetendo a todo o processo de desenvolvimento histórico do ser social. Neste sentido, naquele momento, o capitalismo expressava o grau mais alto de civilização, no sentido de que o capitalismo expressava um estágio inteiramente novo do desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção. A civilização está neste sentido ligada diretamente ao estágio atingido pela base econômica e também pelo desenvolvimento da superestrutura, da supraestrutura, em determinado momento histórico. E prossegue Engels. E isto ocorreu de tal modo que, se agora, na Inglaterra ou na França, os operários se libertarem, portanto, se emanciparem do capital, isso terá de arrastar consigo revoluções em todos os países, as quais conduzirão igualmente à libertação dos operários locais. Aqui Engels está mostrando ou apontando para a possibilidade de universalização das lutas do trabalho contra o capital. Observemos, por exemplo, que embora a guerra nos Estados Unidos do Sul contra o Norte ou do Norte contra o Sul não fosse uma guerra anticapitalista, ela, no entanto, era uma guerra de caráter progressista para a época, uma vez que iria libertar os escravos e transformá-los em assalariados. Transformando em assalariados, eles integrariam o grande movimento de luta do proletariado. Mas estas transformações, ou seja, a conversão de escravos em trabalhadores assalariados, já se apresentava como uma consequência direta de outras transformações que estavam ocorrendo em outros territórios fora dos Estados Unidos, ou do que viria a ser os Estados Unidos, e que tiveram o seu impacto no interior daquela realidade. Daí que ele diz que transformações que acontecerem na Inglaterra ou França tenderão a se reproduzir ou a ter seus impactos em outros territórios, sobretudo no que se refere ao fim das relações feudais, ao fim das relações escravistas ainda existentes em alguns países naquele momento, e a transformação, tanto de servos quanto de escravos, em operários assalariados, trabalhadores assalariados, e, portanto, em trabalhadores que ingressariam na luta contra o capital, ou tenderiam a ingressar na luta contra o capital, uma vez que as contradições que estariam postas na Inglaterra e na França fundamentalmente também estariam presentes nesses outros territórios. em segundo lugar, prossegue Endos na sua resposta, em segundo lugar, referindo-se ao impacto da Revolução Industrial, em segundo lugar, em toda a parte em que a grande indústria substituiu a manufatura, a burguesia desenvolveu, no mais alto grau, a sua riqueza e o seu poder, e tornou-se a primeira classe do país. Tomou nas suas mãos o poder político, portanto, o poder de Estado, e desalojou as classes até então dominantes, a aristocracia, os burgueses das corporações e a monarquia absoluta. substituiu toda a velha estrutura pela livre concorrência, isto é, o estado da sociedade em que cada um tem o direito de explorar qualquer ramo da indústria e em que nada o pode impedir da exploração do mesmo, a não ser a falta de capital para tanto necessário. Engels está apontando aqui uma ideia que depois será retomada no Manifesto Comunista, ou seja, o modo de produção capitalista retira o mundo do atraso, e o mundo do atraso existente naquele momento eram as relações mais arcaicas às relações feudais. Portanto, a expansão do capital significava a expansão do desenvolvimento das forças produtivas, e isto seria importantíssimo para a etapa subsequente, aquela na qual o proletariado deveria se constituir em classe para lutar contra o capital e se reapropriar das forças produtivas. A livre concorrência colocará cada capitalista concorrendo com outro. Como o capital só pode viver em expansão, significa que a livre concorrência também vai favorecer a expansão do capital, a emergência de novas mercadorias, novos produtos, novas relações de produção, novos instrumentos de produção, novas forças produtivas, ou seja, a sociedade capitalista estava revolucionando naquele momento todas as bases sociais anteriores. Prossegue Engels observando que os membros da sociedade são apenas desiguais na medida em que os seus capitais são desiguais. O capital se tornou o poder decisivo, e com isso os capitalistas, os burgueses, se tornaram a primeira classe da sociedade. Portanto, as relações feudais foram superadas, o capital passa a dominar as relações sociais. Mas Engels também está apontando para um outro elemento, que se antes a desigualdade era explícita, a desigualdade que envolve a relação do escravo com o seu senhor ou do servo com o senhor feudal, – neste caso eram relações mais veladas, uma vez que o servo ainda tinha propriedade da terra – no caso da sociedade burguesa se instaura uma outra forma de relação. A sociedade continua desigual. No entanto, esta desigualdade é obscurecida pelo fato de que desenvolve-se o terreno da lei, desenvolve-se o terreno jurídico e, aparentemente, todos passam a ser indivíduos iguais, ainda que esta igualdade seja apenas a igualdade jurídica entre os indivíduos. Então você tem um avanço no sentido de que os indivíduos conquistam uma forma de libertação em relação ao trabalho escravo, em relação ao trabalho servil, mas caem nas teias do capital ao serem reduzidos a sujeitos iguais apenas juridicamente. Engels prossegue ainda nesta resposta observando o seguinte, proclamou-se como primeira classe a burguesia, proclamou-se como primeira classe politicamente, ou seja, domina economicamente, domina ideologicamente, mas vai dominar também politicamente no âmbito do Estado. Eu o fiz com a introdução do sistema representativo, que é o parlamento, que assenta na igualdade burguesa perante a lei, ou seja, todos são juridicamente iguais perante a lei. Todos podem ser deputados, desde que tenham recursos financeiros para serem deputados. No reconhecimento legal da livre concorrência, nos países europeus foi instaurado, sob a forma da monarquia constitucional, este avanço da sociedade burguesa, ou seja, apenas eram eleitores aqueles que possuíam um certo capital, ou seja, apenas os burgueses elegiam os deputados e estes deputados burgueses, por meio do direito de recusar impostos, elegiam um governo burguês. Aqui ele está remetendo ao caráter jurídico da igualdade que se instaura na sociedade burguesa, mas também de um outro mecanismo que obscurece o sentido real desta igualdade, que é o parlamento. Aparentemente, todos podem participar do parlamento, desde que todos também tenham recursos para se fazerem representar no parlamento. Lembremos que foi somente de maneira tardia que os operários começaram a ganhar o direito de disputar votos no parlamento e de elegerem os seus próprios deputados operários. Em terceiro lugar, a revolução industrial desenvolveu por toda a parte o proletariado, na mesma medida em que desenvolveu a burguesia. Esta é uma ideia que vai reaparecer no manifesto, quando Marx fala mas o desenvolvimento do capital não produziu apenas a classe burguesa, produziu também a classe que deve dar morte à sociedade burguesa, o proletariado moderno, que em 1848 já começava a se levantar de uma maneira ameaçadora contra a ordem do capital. Continuando em sua resposta a esta questão 11, que é uma resposta bastante longa de Engels, que nós podemos dizer que uma vez que os proletários, somente por meio do capital, podem ter emprego e o capital só se multiplica quando emprega trabalho, portanto a força de trabalho, a multiplicação do proletariado avança precisamente ao mesmo passo que a multiplicação do capital. Na medida em que se expande o capital, se expande também a classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, concentra tanto os burgueses como os proletários em grandes cidades, nas quais se torna mais vantajoso explorar a indústria. E com esta concentração de grandes massas no mesmo lugar, dá ao proletariado a consciência da sua força. Aqui Engels está tocando em outro ponto também que é importante, que reaparece no manifesto. É a ideia de que a grande indústria cria condições para que se desenvolva a consciência de classe do proletariado, para que ele saia daquela fase ludista, ou mesmo da sua revolta que era de fazer roubos em beira de estradas, para se organizar politicamente também. seja inicialmente através das trade unions e depois dos sindicatos, seja através da constituição de partidos operários propriamente dito e da própria classe organizada enquanto partido. Além disso, continua Engels caminhando para o final da sua resposta a esta décima primeira questão. Além disto, quanto mais a revolução industrial se desenvolve, quanto mais se inventam novas máquinas que suplantam, substituem o trabalho manual, tanto mais a grande indústria reduz os salários ao seu mínimo e torna a situação do proletariado cada vez mais insuportável. Deste modo, ela prepara, por um lado, com o descontentamento crescente e, por outro lado, com o poder crescente do proletariado, uma revolução da sociedade pelo proletariado. Oras, por que a grande indústria vai tornar as condições de existência do trabalhador cada vez mais peníveis? Isto ocorre por quê? Na medida em que a máquina substitui a força de trabalho humana, na medida em que aquilo que era feito antes com habilidade manual passa a ser realizado com perfeição pela máquina, o trabalho vai se tornando cada vez mais desqualificado. Cresce o exército industrial de reserva dos trabalhadores desqualificados, o que significa que o capital pode contar com uma massa de possíveis trabalhadores em grande quantidade. Oras, se o trabalho se desqualificou, o capital não vê mais necessidade de pagar o que pagava antes para um trabalhador qualificado, ou seja, para uma força de trabalho que demandava muito mais tempo para ser formada e ser subordinada à lógica do capital, à necessidade do capital. Daí que este empobrecimento no interior, na classe trabalhadora, cria também condições para que o proletariado vá tomando progressivamente consciência de classe. Não é uma determinação inevitável, mas eles estão apontando, como o Engels está apontando, como uma possibilidade diante daquelas condições que estavam delineadas ali naquele momento do século XIX. Feitas estas considerações, Engels avança para a décima segunda pergunta. Que outras consequências teve a Revolução Industrial? Responde ele, a grande indústria criou com as máquinas os meios para multiplicar até ao infinito a produção industrial num tempo curto e com poucos custos. A livre concorrência, necessariamente decorrente desta grande indústria, muito depressa, assumiu um caráter extremamente intenso. Um grande número de capitalistas lançou-se na indústria e, a breve trecho, produzia-se mais do que podia ser consumido. A consequência disto foi que as mercadorias fabricadas não podiam ser vendidas e sobreveio uma chamada crise comercial. Aqui, Engels resgata outra ideia que estará presente no Manifesto Comunista, quando Marx coloca que a sociedade capitalista se assemelha ao aprendiz de feiticeiro que já não consegue mais controlar as forças produtivas que desencadeou. Daí que sobrevêm, de tempos em tempos, no interior da sociedade burguesa, crises cada vez mais profundas que ameaçam a própria existência desta sociedade. Engels aqui está apontando para a tendência do capital em produzir mais mercadorias do que aquelas que são possíveis de serem consumidas. Daí que o capital, que vive de expandir-se continuamente, passa a vivenciar também certas travas para esta própria expansão. O desdobramento deste processo será a crise ou serão as crises periódicas que atravessam a história do capitalismo. Prossegue ele. As fábricas, diante da crise, tiveram de ficar paradas. Os fabricantes caíram na bancarrota e os operários ficaram sem pão. Depois de algum tempo, foram-se vendendo os produtos em excesso. As fábricas voltaram a trabalhar. O salário subiu e, pouco a pouco, os negócios passaram a ir melhor de novo. E, novamente, voltaram a produzir-se mercadorias em excesso. E sobreveio uma nova crise que seguiu-se, precisamente, o mesmo curso que a anterior. Assim, desde o começo deste século, ou seja, desde o começo do século 19, a situação da indústria tem oscilado continuamente entre épocas de prosperidade e épocas de crise. E, quase regularmente, de cinco em cinco anos, ou de sete em sete anos, sobreveio uma destas crises de todas as vezes conjugada com a maior miséria dos operários, com uma agitação revolucionária geral e com o maior perigo para toda a ordem vigente. Aqui, Engels está apontando para um elemento fundamental. É impossível a existência da ordem do capital sem crises periódicas. Esta ideia de que este ou aquele governante debelará uma crise ou fará um governo onde a crise não existirá não depende do governante, mas depende da própria dinâmica da economia mundial. E é isto que Engels está apontando quando ele coloca que, de tempos em tempos, sobrevêm crises periódicas. Num primeiro momento, ele fala de cinco em cinco anos, depois de sete em sete e até de dez em dez. O que não muda nesta temporalidade é o fato de que as crises são inevitáveis na ordem do capital. Engels avança para a décima terceira questão, na qual ele pergunta o que é que resulta destas crises comerciais que se repetem regularmente e nas quais quem paga o maior preço é o proletariado, seja porque perde as suas condições de existência ou seja porque vê os seus salários rebaixados. A resposta de Engels é a seguinte. A grande indústria, na sua primeira época, dá origem à livre concorrência, agora abandona à livre concorrência. Significa que Engels já começa a visualizar, ou então fazendo análise de tendência, ele está apontando para que a tendência do capital é sempre de concentrar-se e centralizar-se mais e mais. A grande indústria, na base atual, somente se pode manter por meio de uma perturbação geral repetida de sete em sete anos, a qual ameaça de cada vez toda a civilização e não só faz cair os proletários na miséria, como também arruina um grande número de burgueses. Ou a grande indústria tem de ser completamente abandonada. Portanto, a alternativa está em, ou se continua mantendo a sociedade burguesa, a grande indústria sob controle do capital, e se vivencia de tempos em tempos todas as consequências que o desenvolvimento capitalista aporta e que resulta nas crises periódicas, e das quais a expressão são as crises periódicas, ou a grande indústria sob controle do capital tem de ser completamente abandonada. Observemos que Engels não está falando em destruição da indústria. O que ele está colocando é a necessidade das forças produtivas serem reapropriadas pela sociedade, de tal modo a realizar a produção sem que haja esta superprodução desnecessária de produtos, no caso da sociedade burguesa, uma superprodução de mercadorias. Portanto, ele está colocando aqui a necessidade de se construir mecanismos de autorregulação da sociedade, da produção. Só que esta autorregulação não é possível dentro da sociedade capitalista, uma vez que cada capitalista está interessado no seu próprio negócio. Cada capitalista pensa individualmente. Daí que todos se lançam a produzir as mercadorias, que momentaneamente se apresentam a eles como mais vantajosas. E depois nos encontramos com a situação onde há excesso daquelas mercadorias, por exemplo, no mercado. do mercado. Daí que a grande indústria tem de ser completamente abandonada nos seus moldes capitalistas. É uma impossibilidade a organização totalmente nova da sociedade sem superar a sociedade burguesa. Uma vez que já não são os fabricantes individuais em concorrência entre si, mas toda a sociedade, de acordo com o plano estabelecido e segundo as necessidades de todos, quem dirige a produção industrial dentro de uma outra lógica de sociedade. Portanto, a produção não fica ao encargo deste ou daquele indivíduo. Ela é definida socialmente, ela é determinada socialmente. Engels aponta ainda nesta questão um segundo elemento. Em segundo lugar, a grande indústria e a expansão da produção tornam possível um estado da sociedade em que é produzido tanto de tudo o que é necessário à vida que cada membro da sociedade ficará por esse fato em condições de desenvolver e de pôr em prática todas as suas forças e aptidões em completa liberdade. Aqui, Engels está apontando para uma ideia que vai aparecer fortemente na ideologia alemã. Na sociedade comunista, dada a sua cota de contribuição cotidiana, cada um poderá pescar de manhã, filosofar à tarde ou fazer poesia de madrugada, ou seja, exercitar a sua omnilateralidade, exercitar a multilateralidade humana no sentido de que a cada indivíduo não será mais confinado a uma tarefa monótona, repetitiva, cansativa para o restante da sua vida. O trabalho não desaparece, mas a redução do tempo de trabalho na existência do indivíduo em sua vida cotidiana, ela vai ser cada vez mais intensificada, de tal modo que o tempo livre seja infinitamente maior em relação ao tempo de trabalho. E para isto o capitalismo é importante, porque ao desenvolver as forças produtivas, essas forças produtivas poderão ser reapropriadas dentro de uma outra lógica societal. Prossegue Engels na sua resposta. A grande indústria dá origem na sociedade de hoje a toda a miséria e a todas as crises comerciais. Numa outra organização social, no caso, no modo de produção comunista, acabará com essa miséria e com estas oscilações que causam tanta infelicidade. de tal modo que fica provado da maneira mais clara. Primeiro, que de agora em diante, todos os males são de imputar a ordem social, que já não se adequa às condições existentes. E, dois, que já existem os meios para eliminar completamente estes males por meio de uma nova ordem social. Existe tanto desenvolvimento das forças produtivas, como também começa a existir o proletariado organizado enquanto classe. Feita esta resposta, Engels avança para a décima quarta questão, que será a última também que trataremos hoje, uma vez que temos exposto este texto em bloco de cinco questões fundamentalmente. Décima quarta pergunta. De que tipo terá de ser esta nova ordem social? Ou seja, como será a sociedade comunista? O que é que deve orientar, por princípio, um modo de produção comunista? A resposta de Engels. Antes de mais nada, ela, a sociedade comunista, tirará a exploração da indústria e de todos os ramos da produção em geral das mãos de cada um dos indivíduos singulares, portanto, aqueles proprietários individuais, proprietários privados individuais, dos indivíduos singulares em concorrência uns com os outros, e, em vez disso, terá de fazer explorar todos estes ramos da produção por toda a sociedade, isto é, por conta da comunidade, segundo um plano da comunidade e com a participação de todos os membros da sociedade. Observemos a presença da palavra comunidade. comunidade, para Marx e Engels, não é a aglutinação dos deserdados da terra em um determinado território. Não é, por exemplo, você lançar os indivíduos para morarem em uma favela. Aquilo ali não constitui uma comunidade. Aquilo ali constitui apenas uma das facetas da exploração social produzida pelo capital. Comunidade, para Marx e Engels, tem o sentido de sociedade onde já não existirá mais a dominação de classes. É por isso que, quando Marx e Engels investigam as formas que antecedem, as formas sociais que antecedem a sociedade de classes, eles se permitem falar em existência de relações comunais, porque ali não havia relações de exploração de classe. Prossegue Engels em sua resposta. A futura sociedade, ou seja, a sociedade comunista, abolirá a concorrência. Em lugar dela, estabelecerá a associação livre dos indivíduos. Uma vez que a exploração da indústria por singulares, ou seja, por proprietários privados, tinha como consequência necessária a propriedade privada, e que a concorrência não é mais do que o modo de exploração da indústria pelos proprietários privados individuais, a propriedade privada não pode ser separada da exploração individual da indústria nem da concorrência. É impossível separar proprietário privado da forma como se dá a produção na sociedade capitalista. A propriedade privada terá, portanto, igualmente de ser abolida, eliminada, suplantada e, em seu lugar, estabelecer-se-á a utilização comum de todos os instrumentos de produção e a repartição de todos os produtos segundo acordo comum, ou a chamada comunidade dos bens. A aboição da propriedade privada é, com razão, uma das lutas dos comunistas e uma de suas reivindicações principais. Engels aqui não está mostrando como se organizaria, em todos os detalhes, uma sociedade comunista. E isto porque só daria para saber isto a partir do momento em que esta sociedade comunista estivesse constituída. Daí que ele está apresentando apenas princípios gerais que deveriam orientar a existência desta sociedade comunista desde que ela fosse instaurada. Com isto, Engels encerra a resposta a mais uma das suas perguntas. Ele entra na 15ª questão perguntando o seguinte. Então, a abolição da propriedade privada não era impossível anteriormente? Mas a resposta a essa 15ª pergunta e as outras subsequentes deixamos para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando estes textos clássicos que podem contribuir para compreender a sociedade contemporânea. Até uma próxima! Tchau!